Galo, Galo Após a vitória sobre a Ponte Preta, o Atlético se reapresentou nesta segunda-feira pela manhã na cidade do Galo. Titulares na academia e o restante do grupo participou de um jogo-treino contra o Democrata de Sete Lagoas. O Galo venceu por 3 a 0. O volante Leandro Donizete fala do triunfo de ontem e da semana importante de treinamento que o Atlético terá pela frente. Fizemos um grande jogo, acho que merecemos a vitória. A Ponte Preta só valorizou a nossa vitória. Pelo que criou, podia ter sido 3 ou 4 ali, mas o importante eram os 3 pontos. E essa semana aqui é muito boa, um jogo difícil, domingo contra o Corinthians, que a gente está esperando há muito tempo. Então, descansar bem esses dois dias de foco que a gente vai ter aqui. E depois focar no Corinthians, mesmo os pontos fortes deles, para a gente não ser surpreendido aqui dentro de casa. Ed Carlos, que participou do jogo-treino, deve jogar domingo contra o Corinthians, já que Gemerson está suspenso. Semana especial, um jogo de 6 pontos para a gente. Estava esperado. E caiu que surgiu essa oportunidade de procurar se concentrar bem e procurar corresponder à altura mais uma vez. Galo, galo!